Eu fui tentando várias coisas. A gente teve uma barraca de cachorro-quente também. Meu pai e minha família teve uma barraca de cachorro-quente. Então, meu pai não teve a vergonha de sair de um mega empreendimento para uma barraca de cachorro-quente na rua. Então, eu fui ajudar meu pai na barraca de cachorro-quente porque a gente queria fazer a barraca para a gente se manter, só que a gente sempre teve visão de futuro. Só um pequeno parênteses aqui. Barraca de cachorro-quente, né? Você era técnico, de carro, e aí você foi para a barraca de cachorro-quente. Como que foi esse link? Eu queria entender. Meu pai precisava de ajuda. Eu tinha que sair e eu saí para ajudar ele. Seu pai precisava de ajuda? Ele te pediu ajuda? Sim. Não tinha como fazer sozinho? No negócio de barraca de cachorro-quente? Sim. Aí a gente fez isso. Você tinha quantos anos? Eu me perco nas idades. 18 ou 19? 18 ou 19, tá bom. Eu vejo minhas idades certinhas se a gente abrir o meu... Não, não tá tudo bem. Facebook. Eu tenho lá. Que tem lá eu falando que eu estou... Agora eu sou vendedor de carro. Se alguém precisar, comprar carro. Sei lá, entendeu? Eu vejo os anos lá. A gente fez a barraca pensando também. A gente pode um dia abrir várias barracas dessas e... Escalar já, né? Escalar a barraca. Aí a gente botou uns megafones na barraca e a gente podia anunciar coisas na barraca também. A gente sabe? A gente pensava as coisas assim, né? É... E o... Só que a guarda municipal deveria estar sem muita coisa para fazer e rebocava a nossa barraca, pedia alvará da barraca. Tipo assim, cara. A gente estava tentando sobreviver. A gente não estava... E alvará da barraca e imposto de barraca e não sei o que. Porra, cara. Tá ligado? Isso eu acho absurdo. Você joga a pedir suborno para vocês? Cara... Não, mas se você der uma grana e tal... Não. Não? É... E se eu tivesse, eu não ia falar, né? A gente botou em Copacabana, depois a gente botou em Caxias, a gente botou em São João. Aí tirava toda hora, tirava querendo perguntar do alvará e tal e para ficar e tal. E... A gente viu que não ia dar certo. E um amigo que emprestou o dinheiro da barraca, ele... Para a gente abrir a barraca, porque tem um custo de você comprar a barraca e os primeiros... O capital de giro da barraca. A salsicha e o pão e a batata palha. E o... Ele vendeu o carro dele e ficou a pé para emprestar para a gente. Então, cara, a gente... As pessoas sempre... Cara, mas foi na brodagem, assim, esse empréstimo? Foi. Não foi tipo assim, ah, me dá X por cento? A gente mentiu para ele. Ah, tá. Porra, desculpa. Não, mas faz... Mas hoje... Hoje ele tem um salário de mais de 30 mil sem fazer nada. Mas me conta aí, como que foi... Como que foi esse negócio do empréstimo aí? Como que foi esse negócio do empréstimo? Foi o empréstimo de... Toma aí. Sei lá, meu pai contou a história para ele, mirabolante, aí surgiu uma barraca. Aí, mas o... O... Seu pai vendeu o sonho. Vendeu o sonho. Mas olha só, isso é importante. Independente se foi com a mentira ou com a verdade, é... Sempre que você vai pedir algo para alguém, cara, olha, todas as vezes que você me mostrou aqui que alguém te ajudou, você mostrou uma dessas duas coisas. Ou você apresentou um problema que você estava passando ou você apresentou um sonho que você tinha. E as pessoas, elas simpatizam ou na dor ou nessa inspiração, essa aspiração de futuro. Nesse caso, foi a visão de onde você chega aí. Então, a gente não pedia... A gente não pedia esmola, né? A gente pedia para um meio para a gente trabalhar e meter a mão na massa. E porque muita gente vem pedir esmola. Ou que a gente pede realmente de coração um meio para uma oportunidade. Às vezes, as pessoas pedem já a oportunidade. Só que outros pedem cara, eu preciso disso para eu buscar uma oportunidade, sabe? Sim. Aí, não deu certo a barraca. Cara, a gente fez tanta coisa. Trabalhei de cuidador em estacionamento também. Cuidador em estacionamento? É. Cuidando de carro. Dando troco. Depois da barraca. Bocando os carros. Isso foi antes da barraca. Mudei a ordem dos fatores. Mas o... Isso foi antes da barraca e antes da posicionária. Mas o... Eu... Eu... Cara, a gente fez tanta coisa que não deu certo. Tanta coisa que a gente tentou e nem saiu do papel. Só que eu nunca... Cara, eu não sou o cara mais inteligente. Não tinha as melhores notas. Mas eu sou muito, muito perseverante. Eu tenho muita, muita fé de que vai dar certo. Tipo assim, eu não tenho dúvida no meu coração de que vai dar errado. Por um segundo. Eu tenho... Eu não tenho essa... Não passa pela minha mente por um segundo. As pessoas acham que às vezes é exagero, mas não passa por um segundo a possibilidade de dar errado. Meu irmão ficava preocupado. E agora? E eu não ficava abalado. A gente morando de favor, a gente não sei o quê, que eu tinha 100% de certeza de que ia dar certo. Tanto que eu tenho vídeos meu, morando de favor, eu falando que eu ia ficar milionário. E eu explicando, e eu falando minha filosofia de que as pessoas de que as pessoas falam de... Cara, não lembro. Eu tenho todos os meus vídeos, eu posso, se quiser, botar no final aqui. Igual quando acabou o filme do Deadpool, veio os vídeos antigos da Fox. Se quiser botar também, eu separo onde para você botar. Então, fica até o final. Mas, cara, então você mesmo que estava morando de favor, você não tinha nenhuma perspectiva de dar certo, porque não só você não tinha patrimônio, quando na verdade... Eu falava, vou ganhar um milhão por mês, eu moro de favor, eu ia, né? O que te fazia ter essa fé, cara? Cara, eu tinha... Eu tinha... Eu tenho fé em Deus muito, muito forte de que ele não iria fazer, não iria me botar em situações irreversíveis, que as situações eram para eu aprender para eu fazer algo e... E eu sabia que eu não ia desistir até conseguir de forma alguma. que se eu falava, eu tenho um vídeo meu falando disso, eu sou morando de favor, se alguém já fez, eu consigo fazer também, se ninguém fez, eu vou ser o primeiro. Então, eu tinha isso na minha mente enraizado. Vê se faz sentido, então. Você está falando assim, você teve situações irreversíveis na sua vida, irreversíveis e provações muito complexas, mas mesmo com elas, você não desistiu nenhuma delas, porque você tinha fé para o que você falou. Ou seja, passar para as situações foi importante para que você pudesse aprender e a fé foi importante para que você conseguisse continuar. Sem a fé em Deus, eu não teria me mantido. Então, a fé junto dos aprendizados foi o que te fizeram de alguma forma depois encontrar o caminho que a gente vai conhecer daqui a pouco. Não conseguia, não teria, não tenho dúvida que eu não teria, se eu não tivesse, porque eu não era tão religioso, se eu não tivesse encontrado Deus na época, eu não teria conseguido permanecer sã. não pelos problemas financeiros, sabia? Que os problemas piores para mim eram os familiares, sabe? Os problemas em casa. Ver minha irmã do jeito que estava, ver minha irmã do jeito que estava, meu irmão do jeito que estava e minha mãe e meu pai, que eu não conto normalmente porque envolve terceiros, né? Mas que era muito, coisas muito, muito, minha história ficaria muito mais bonita. eu contando. Muito mais bonita. A cópia ficaria mais incrível ainda. Mas envolvendo que tipo de problema? Mas envolve problemas pessoais que eles acabaram passando e psicológicos e situações que foram bem difíceis. Mas você acha que isso aí te atrapalhou, te dificultou ou mais te impulsionou? Cara, talvez tenha impulsionado, mas foi muito difícil. Sim. Porque estava todo mundo, você estava contando do seu lado, mas estava todo mundo na mesma madeireira, né? Estava. E foi difícil. Tá aí que a gente está lançando o nosso mais novo programa de investimentos, cara. É verdade. É o Investidor em 33 Dias. Vai ser um curso de três aulas online gratuito, te preparando para o nosso programa de 30 dias seguidos e juntos. Fiquei sabendo aqui que dia 7 de setembro é o dia da... Independência do Brasil. E dia 9 de setembro é... O dia da sua independência. Da sua independência. Da sua independência. Porque é quando começa a nossa primeira aula gratuita do programa Investidor em 33 Dias. Então, se você quer participar de um programa intensivo que vai transformar a sua vida financeira, eu vou te apresentar um método que vai te ajudar e vai ajudar qualquer pessoa que esteja disposta a cuidar bem do seu dinheiro para que no futuro você possa cuidar melhor do seu dinheiro e ele cuidar de você de volta. As três aulas gratuitas vão ser, primeiro, sobre as três maiores alavancas para poupar mais dinheiro no dia 9. No dia 10, um método de investimentos que vai tornar você um milionário. E no dia 11, o seu primeiro passo rumo à prosperidade. Se você quer participar disso com a gente, né, Kaique? É isso aí. Clica aqui embaixo, bota o seu nome, e-mail. Esperamos você.